Pela via dolorosa, triste via em Jerusalém Os soldados abriam caminho a Jesus Mas o povo se aproximava para ver o que levava aquela cruz Ele sangrava pelos golpes que nas costas recebeu Com espinhos coroado foi o Senhor E com cada passo vi o desprezo do povo que Ele amou Pela via dolorosa, que é a via da dor Com uma ovelha veio Cristo, Rei e Senhor Eu fui Ele quem quis ir por amor a Ti Pela via dolorosa, ao Calvário Pela via dolorosa, triste via em Jerusalém Os soldados abriam caminho a Jesus Mas o povo se aproximava para ver o que levava aquela cruz Pela via dolorosa, que é a via da dor Com uma ovelha veio Cristo, Rei e Senhor E foi Ele quem quis ir por amor a Ti Pela via a mim Pela via dolorosa, ao Calvário Pela via dolorosa, ao Calvário O amor morreu O sangue que hoje nos limpa pela fé Deixou o seu sinal em Jerusalém Pela via dolorosa que é a via da dor Como a velha veio Cristo, Rei e Senhor E foi Ele quem quis ir por amor a Ti E ame pela via dolorosa Ao calvário a morrer Aleluia Nestes dias cheios de confusão Nestas noites de tristeza e dor Quando toda nação em angústia está Gimindo sem ver solução Desde os dias de Adão consumido Trazendo esperança ao aflito Seu clamor desolviu e o resgate Por Jesus pago foi ser feliz Oh, ser tão feliz, feliz Cada erro que Tu cometeste Foi pago pela graça de Deus o Senhor Sei tão feliz, feliz Lá na prisão o ruído surge Tu já ouviste outra vez Mas agora Tua cela se abre E Jesus esperando está E apesar de Te ver abatido E Teus olhos mostrarem temor Vem Jesus com ternura te abraça E diz com amor E diz com amor ser feliz Tu deve ser como um farol na tormenta A brilhar como uma luz de esperança Um abrigo aos desesperados Que da morte em fuga estão Problemas sempre encontrarás Para resolver A vitória do encanto terás Não há enfermidade ou luta Que te possa de Deus afastar Oh, ser tão feliz, feliz Cada erro que Tu cometeste Cada erro que Tu cometeste Foi pago pela graça de Deus o Senhor Sei tão feliz, feliz Oh, ser tão feliz, feliz Cada erro que Tu cometeste Foi pago pela graça de Deus o Senhor Sei tão feliz, feliz Amém Minha A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Confiando que tudo está nas tuas mãos E que tudo vem de ti, Jesus Vira me adorar Mesmo quando abranto em meu coração Também a perdoar Como a mim diz É pesado teu perdão E que eu possa ter mais sede De te conhecer melhor Graças a ti a mais vontade De estar ao teu redor Escutando meu falar Sentindo meu amor Vivendo junto a ti, Senhor E que eu possa ter mais sede De te conhecer melhor Graças a ti a mais vontade De estar ao teu redor Escutando teu falar Sentindo teu amor Vivendo junto a ti, Senhor E que eu possa ter mais sede Seguindo 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 O caminho que deves seguir Descansa em Cristo Que agora traz paz ao teu coração Só Cristo te dá paz Paz, infalível paz Esta paz que o mundo não tem E nem sabe dar Só Cristo tem pra dar Paz, que sabes Deus Aceita a Ele e sinta a paz Pois quer te salvar Só se ouve falar de paz Quando não há A guerra domina o mundo Em busca dessa paz E ficas assim sem saber O que fazer para encontrar Paz que até hoje o mundo Não tem pra dar Só Cristo te dá paz Paz, infalível paz Esta paz que o mundo não tem E nem sabe dar Só Cristo tem pra dar Paz, que satisfaz Aceita a Ele e sinta a paz Pois quer te salvar Encontre agora em Jesus A verdadeira paz Que nunca termina e sempre a terá Paz, que satisfaz Em nenhum outro existe Sentido de paz Mas só Jesus Cristo te dá A própria paz Só Cristo te dá a paz Paz, infalível paz Esta paz que o mundo não tem E nem sabe dar E nem sabe dar Só Cristo tem pra dar Paz, que satisfaz Aceita a Ele e sinta a paz Pois quer te salvar Estou aqui, Senhor Porque eu quero ouvir Tua voz, Senhor Tua voz, Senhor Oh Deus, minha vida Te entrego para te servir Aleluia, Senhor Eu quero ser mais de Ti Se pra sorrir, meu Pai Ou pra chorar, eu sei Quem sou eu, Senhor Quem sou eu, Senhor Eu sei nada sou sem Jesus Meu Salvador Eu sei nada sou sem Jesus O meu Salvador Hoje aqui Me ponho no Teu altar Hoje aqui Eu quero me consagrar Eu quero me consagrar Oh meu pastor Reconheço que não sou meu assim Toma o meu coração Quebrantei Quebrantei Quero dizer-te apenas, Senhor Eis-me aqui Quero dizer-te apenas, Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Hoje aqui Hoje aqui Me ponho no Teu altar Hoje aqui Eu quero me consagrar Oh meu pastor Ai meu pastor Reconheço que não sou meu assim Toma o meu coração Quebrantei Quero dizer-te apenas, Senhor Eis-me aqui Quero dizer-te apenas, Senhor Eis-me aqui E neste mundo de trevas Usa-me Sei que a paz do céu O Pai vai dar A todo aquele que a Cristo aceitar Um novo dia então Sim nascerá Para uma vida nova Cheia de amor Certamente Jesus Cristo Que é o príncipe da paz Tem sua mão sempre estendida Para dar Muito mais do que o tudo Que alguém possa oferecer Será dado a quem a Cristo Receber E quando enfim chegar Um dia mau Onde a dor parece até Que vai vencer Que vai vencer Que vai vencer Bem lá no fundo então Renascerá A paz que o mundo inteiro Não entenderá Certamente Jesus Cristo Que é o príncipe da paz Que é o príncipe da paz Tem sua mão sempre estendida Para dar Muito mais do que o príncipe da paz Que alguém possa oferecer Será dado a quem a Cristo Receber A paz 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 Certamente Jesus Cristo Que é o príncipe da paz Tem sua mão sempre estendida Para dar Muito mais do que o tudo Que alguém possa oferecer Será dado a quem a Cristo Receber Que o rei será dado a quem é Cristo É sempre, é sempre Há momentos que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós Há momentos que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós Foi no Calvário que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é o amar Foi no Calvário que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que eu amar Aqui no mundo as desilusões são tantas Mas existe uma esperança É que ele vai voltar Aqui no mundo as desilusões são tantas Mas existe uma esperança É que ele vai voltar Foi no Calvário que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é o amar Foi no Calvário que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é o amar Foi no Calvário que ele sem falar Lindo que estás assentado no trono Sempre reitando, soberano, anjos cantando Homens louvando, Deus reunindo o Seu povo Amém, 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 Senhor Jesus Amém, 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 Senhor Jesus Amém, amém, amém 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 Cristo, Filho, preste a fé, a fé, a fé, a fé, Senhor de Deus. Para nós, Cristo, Filho, preste a fé, a fé, a fé, a fé, a fé, Senhor de Deus. Amém, 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 Senhor de Deus. Amém. 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 Estarás, Senhor Eu te louvo, eu te louvo Pois tu me formas de mim, Senhor E minhas tuas obras são maravilhosas Eu sei ver se há em mim algum caminho mau Sonda e conheça o meu coração E que eu vi a mim Pelos caminhos que são teus Senhor Eu sei ver se você Oh, oh, oh Amém. 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 Te perder Mas é Deus quem dá A última Palavra Ele ama e sei que vai Lhe socorrer A esperança em Cristo é certa E nunca morre Deus não vai deixar Você ficar Sofrendo assim Ele tem Tem nas mãos a chave da vitória Não desista meu amigo Pois não é o fim Não ceda Agora Confia A história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Feliz Não Não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Muito feliz Até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto